Oi pessoal, eu sou o Otávio, eu estou montando uma impressora 3D e nesse terceiro passo só o que eu tenho que fazer é destacar essas peças de madeira eu estava olhando aqui, elas têm... eu tenho aqui um mapinha de quem é quem e elas têm alguma identificação, mas eu... o que eu vou pegar aqui eu vou escrever de lápis nas peças quem é quem para facilitar a minha vida depois tá bom? Então vamos lá! Eles dizem ali no site que é só você usar um estilete ou coisa parecida e fazer uns estalhinhos aqui, né? Então é isso que eu vou fazer Na verdade é mais duro do que peças Ganhei um buraco na minha mesa Tá bom Vamos nessa Tchau! 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 Então pessoal acabei! Base né? Na verdade! Olha! Essas são as peças depois de desmontadas né... e aí Eu deixei a última aqui pra mostrar pra vocês Qual que é a dificuldade A madeira é bem dura E a conexão entre elas É firme Sobra um pedaço De madeira Que é grande, essa madeira é bem dura Pra cortar E aí a dificuldade é que Isso aqui são duas peças Que as duas são úteis Você não pode sair fazendo barbeiragem Cortando de qualquer jeito Porque a metade do outro lado Você vai aproveitar também Então Você tem que vir aqui E com cuidado E com força Essa mistura de cuidado e força É que é esquisita Mas E é aí que Na tal da força Quando você coloca força É que você Dá umas ratadas e Machuca seus móveis Ó Ó Viu só Na verdade você tem que fazer Uma boa dose de força Porque a madeira Resiste bastante ali Ó Mas tá aí Cortamos todas as peças E aí ó No próximo passo A gente já começa a encaixar Uma na outra Beleza? Vamos que vamos então Falou Tchau 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 Obrigado.